Fala pessoal, Lucas Pena aqui com vocês, muito, muito boa tarde, isso é exatamente 3,29 e eu quero comentar aqui com vocês um pouco sobre essa bela movimentação na WEG, talvez você deve estar se perguntando, será que esse papel tem espaço para subir mais? Vamos então fazer agora o nosso estudo rápido aqui com o WEG, vocês estão vendo na capa mais 22%, essa não é a projeção que eu acho que ela pode subir, então eu vou comentar um pouco com vocês o que seria esse mais 22% e vou responder essa dúvida, tem espaço para a WEG subir mais? Vamos lá, meu nome é Lucas Pena, faço parte aqui do Tea Metas, falo em nome do Tea Metas para esse vídeo Estudo Rápido, que é um quadro aqui do nosso canal, onde a gente busca estudar as movimentações num período de tempo de um determinado ativo, no vídeo de hoje nós vamos estudar as movimentações da WEG, tá bom? Qualquer dúvida, fique à vontade para deixar nos comentários, já que é um vídeo gravado para vocês, fique à vontade para deixar aí nos comentários, lembrando que eu estou fazendo esse vídeo para vocês segunda-feira, 18 de janeiro de 2021, tudo que eu comentar também aqui nesse vídeo não deve ser considerado como recomendação ou como aí uma análise exclusiva para você comprar no mercado, para você tomar a sua decisão, tá bom? Nós vamos trazer aqui os conceitos básicos da análise técnica, vou compartilhar com vocês os estudos que eu venho fazendo com a WEG, peço e reforço o seu like, ajude o nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, nos prestigiem com o seu like, mostra que você gostou desse movimento da WEG, está surfando essa onda da WEG, está curtindo essa festa na WEG ou você está de olho para uma possível compra, está estudando, buscando mais informações da empresa, deixa o seu like, se inscreva no canal, venha fazer parte aqui da nossa família, família tem as metas que cresce a cada dia, mais de 33 mil membros aqui acompanhando todo o nosso conteúdo, um canal que tem mais de 5 vídeos por dia, 5, 5 por dia, vem fazer parte, tá bom? Vamos lá galera, movimentação da WEG, o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto, nós pegamos a WEG aqui, né? Na veia, né? Pegamos a WEG a 74 reais, tá? Eu estava de olho nela aqui nessa região de preço, vou trazê-la aqui para a gente continuar estudando, tá bom? Ó, 1, 2, toque, aqui seria uma região de resistência, show! Aqui é a região de resistência, o que eu percebi? Ela deu essa bela pancada para cima, inclusive durante algumas lives, tá? A gente estava falando dessa queda da WEG, que pararam de falar da WEG, quando a WEG estava subindo, a galera festa, festa, festa e comentava pedindo WEG, pedindo WEG, pedindo WEG, E o papel deu aquela porrada para cima, saiu, se eu não me engano, esse dia foi quando saiu o resultado dela, tá? O mercado deu aquela porrada para cima, devolveu todo o movimento, e aí começou a vir a correção, sumiu do radar, nem pediram mais para a gente analisar a WEG durante as lives. O que a gente reparou? Que ela veio testar o que era, lembra, ó, que era resistência, passa a ser suporte. Quando ela veio testar essa região e ela deixou esses candles aqui, ó, esse movimento me chamou atenção, inclusive no gráfico semanal. Que olha lá no gráfico semanal, é mais claro para a gente ver como é que ela vem testar aquela região de resistência anteriormente, agora com uma região de suporte. Inclusive com a média móvel de 72, ah, perdão, a média móvel de 20, tocando aqui no gráfico semanal. Eu olhando essa movimentação falei, opa, pode ser interessante ali uma compra na WEG. Foi a decisão que eu tomei que... Parabéns ali para os nossos alunos, parabéns para as pessoas que estudaram, que acompanharam, que se dedicaram, que absorveram ali, que usufruíram de todo o conteúdo que a gente traz aqui, né? A WEG entrou na nossa estratégia final de ano. Eu decidi curtir o Natal, ano novo, descansar na primeira semana de 2021, planejar o meu 2021 na primeira semana com o mercado desligado. Então eu olhei o gráfico semanal da WEG e falei, opa, pode ser uma estratégia? E montei a estratégia final do ano com WEG, Centauro e a Soma, tá? WEG e Soma deram bons, né? Ainda estão dando, é porque a nossa meta está em 94 e pode ainda estender mais ainda essa operação, só ajustando o stop, tá? A Soma deu bom também, bateu 100% Fibonacci agora. Só Centauro que foi lá embaixo e vende esse lenga-lenga, brinca nas médias, tá? Então esses 22% na capa é frente à nossa estratégia. Conseguimos estudar e aí com um mês, praticamente, de operação, batemos 22% na WEG. Parabéns, parabéns. Para você que queira aí, né, fazer parte aí do nosso grupo de alunos, tá? Em breve nós vamos ter ali a semana Jornada Tenha Metas, onde nós vamos abrir a nossa nova turma aqui de alunos no canal, tá? Uma nova turma aí de alunos do Tenha Metas, tá bom? O nosso programa educacional. Tem um link na bio, onde você vai ali ter acesso já a 5 aulas gratuitas que estão disponíveis, tá? Assiste, fica lá, acompanhe, vem para a nossa comunidade, que em breve a gente vai trazer o jornada que vai ser do dia 2 ao dia 5 de fevereiro e lá nós vamos abrir uma nova turma, caso você queira fazer parte da nossa comunidade. Então parabéns aqui para a WEG, belo estudo, bela movimentação, lucro no bolso? Ainda não. Ainda não. Por quê? Olhando o gráfico semanal, galera, o que a gente vê, né? Esses topos e esses fundos, ó, ascendentes. Então eu dou ênfase a esse canal de alta. Eu estou olhando o gráfico semanal, vou limpar ele aqui de novo, ó, só para tirar esses desenhos anteriores. Eu vou pegar esse zigue-zague ascendente aqui do papel. O que a gente repara? Que tem mais, possivelmente, um caminho para a WEG andar. Pelo gráfico semanal, nós rompemos, estamos rompendo essa região aqui agora, tá? Para fazer esse movimento, olhando pela linha superior desse canal de alta no gráfico semanal, a tendência seria ela buscar lá esse região do 99, 100 reais, tá? Estamos olhando o gráfico semanal, ajusta seu gráfico aí, tá bom? Mas agora, partindo para o gráfico diário, aí fica também mais nítido esse canal de alta, como nós marcamos no gráfico semanal para vocês, ó, no gráfico diário também marca a presença no gráfico semanal, marcando essas regiões de preço. E mais, galera? E mais? Agora a gente dá ênfase no último movimento da WEG. Podemos considerar isso aqui uma correção. Veio bem, testou a média móvel de 8, olha o candle de hoje da WEG. Pancada para cima com volume financeiro. Colocando, colocando o topo anterior, né? Aí, ó, em xeque, né? Querendo passar, e por enquanto, no momento do vídeo, são exatamente 3,53, vai rompendo a máxima ali dos 91,80. O que eu vejo aqui para a WEG, galera? Uma operação que a gente gosta muito de fazer, inclusive pegamos a alta da Ares, pegamos a alta da Nelgrid, ainda não bateu na meta, né? Está voltando um pouquinho, a Nelgrid está 10,16, a nossa meta estava 10,84, não bateu na meta ainda, tá? Que é o quê? Eu vou pegar a base e vou fazer a projeção. Voltando, trazendo a perna, voltando para o toque na média móvel de 8, traz ali a projeção de Fibonacci com a meta nos 100% de Fibo. Olhando por este movimento, temos ainda uma perna de alta para ser replicada na WEG, que é essa perna anterior. Então, eu vou pegar essa perna, como ela toma pancada para cima, faz a sua correção, fica de lado e vai querendo romper para cima, pode ser aqui uma nova oportunidade também para a WEG. Novamente, pessoal, não estou trazendo nenhuma recomendação de compra e de venda para vocês, estamos aqui falando um pouquinho da WEG. Então, respondendo, tem espaço para a WEG subir mais, Lucas? Na minha visão, sim. Principalmente pelo candle de hoje com volume e querendo, de fato, romper. Fez a volta para a média móvel de 8, um candle robusto, partindo, saindo da média móvel de 8 períodos, com projeção, utilizando a ferramenta projeção de Fibonacci, seria para buscar lá os 103 reais, marcando 100% de Fibonacci. Claro, a gente ainda destaca a linha superior do canal de alta, que vai ser um ponto também de realização. Então, eu que tenho a WEG já na carteira de Swing Trade comprado desde os 74 reais, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ajustar uma stop na mínima do candle de sexta-feira. Então, eu vou colocar aí esses 85 como stop. Como stop. Apesar que, se ela voltar, vai devolver bem. Se ela voltar, que eu estou falando que vou colocar um preju, vou devolver 7% do que nós estamos ganhando nela, mas se ela acabar perdendo essa mínima aqui de 85, perdendo a média móvel de 8, ali a gente enxerga sim que ela pode estar desconfigurando esse estúdio. Então, o stop é importantíssimo. E claro, nós estamos trabalhando com mercado de renda variável, tudo pode acontecer. Stop é saudável para proteger e limitar os nossos prejuízos. Fechado, pessoal? Gostaram da análise? Comenta aí. E aí, vocês estão dentro? Estão acompanhando? Estão estudando a WEG? Está pensando em comprar? Está dentro da festa dela também? E aí, se você é aluno do TAMetas, acompanhou, pegou esse movimento, movimento, parabéns. Trazendo aqui a WEG ainda pelo gráfico mensal, vamos só dar uma olhada? Eu não lembro se eu vi alguma coisa no gráfico mensal da WEG. Galera, olha isso aqui no gráfico mensal, hein? Olha esse movimento. Temos aqui o movimento lateralizado, praticamente ficou aqui alguns meses testando, média móvel de 8 praticamente foi testada e a gente tem um rompimento agora de uma região de preço. Podemos também dar ênfase a essa perna aqui de alta, voltar para essa mínima na média móvel de 8, que aí marcaria o 100% Fibonacci, só que é um prazo de meses, uma operação um pouco mais longa e também um risco um pouco maior, com um objetivo maior, claro, mas seria ela para buscar o 100% Fibonacci na casa de 118. Legal, né? Legal essa movimentação. Mas eu acho que o gráfico semanal e o diário estão mais alinhados, já que essa correção lateralizada, na verdade, ela fez aí uma pequena alta, né? Ela fica aqui de lado, correção sobe um pouquinho, acabou voltando para a média e aí agora ela está fazendo rompimento no gráfico mensal. Gráfico mensal que inclusive, né galera, eu não posso dar ênfase a esse candle aqui já assim de confirmar esse candle de rompimento, porque ele é referente ao mês de janeiro e nós estamos ainda no mês, no dia 18, ainda temos aí duas semanas praticamente de mês de fevereiro até se confirmar esse gráfico. Gostaram? Não esqueça do like, se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar toda a nossa transmissão, tá galera? Para acompanhar todo o nosso trabalho, fico à disposição para outros papéis que vocês querem aí que a gente comenta. Qual a diferença que você está de olho? O que é que a gente vê aí se tem mais projeção para aéreo subir, para a local web, que são papéis que deram porrada para cima, o grid, enfim, cash, manda aí para a gente, bid, manda aí para a gente a sua visão e quais são os papéis que vocês gostariam que a gente analisasse. Inclusive, nós falamos da bid em dezembro, né? Show de bola também. Brigadão, vem, faça parte, se inscreva no canal, deixa o seu like, brigadão, eu vou agora para a live exclusiva, tchau, tchau, fui! Obrigado, pessoal!